Ela é bandida mafiosa, bandida perigosa E por onde ela passa a casa o bonde dela é foda É bandida mafiosa, bandida perigosa Não é à toa que os moleque falam que essas mina é foda É bandida mafiosa, bandida perigosa E por onde ela passa a casa o bonde dela é foda É bandida mafiosa, bandida perigosa Não é à toa que os moleque falam que essas mina é foda Vem, sou foda O leizinho com o jet pesado e nós ainda furgando no maior estilo As novinhas nós chamamos de baby dentro das portas e elas tão subindo O importante é se dar bem, mas se colar no bonde com as mina pesada Tipo shake no ar, hein? Suas garotas siliconadas Elas são idola, drag por nós Chamada terrível Ela dança, ela desce, requebre, ela xinga e balança Incrível se for do rolê de nave Claro que ela prefere uma balada top com área VIP reservada É regado de bebida no camarote Traz o whisky, traz rock Para os baldes de Red Bull Tipo shake, tipo chefe Isso não é pra qualquer um Mas traz o whisky, traz rock Para os baldes de Red Bull Tipo shake, tipo chefe Isso não é pra qualquer um Isso não é pra qualquer um Ela é bandida mafiosa Bandida perigosa E por onde ela passa a graça O bandido dela é foda É bandida mafiosa Bandida perigosa Não atua que os moleque falam Que essas mina é foda É bandida mafiosa Bandida perigosa E por onde ela passa a graça O bandido dela é foda É bandida mafiosa Bandida perigosa Não atua que os moleque falam Que essas mina é foda Vem, sou foda É um preto boladão, caralho